E aí, fala galera! Esse é mais um Nerdesaria, sua mercearia de nerdices e hoje nós vamos falar sobre o filme Extraordinário. É isso mesmo, esse é o nome do filme, Extraordinário. Fica aí logo após a vinheta. E antes de mais nada, nós queremos muito agradecer a parceria que o Nerdesaria está montando com o 360 Way Up e também o Bando de Quadrados. Muito obrigada a vocês pelos convites para que nós assistíssemos esse filme que é Extraordinário. Extraordinário conta a história do garoto, do August, que ele tem uma deformidade facial, ele nasceu desse jeito e daí o impediu durante muito tempo de ir à escola. Porém, ele na quinta série, já no quinto ano, ele volta, ele vai para a escola e inicia toda aquela trajetória, todo um trauma até, porque justamente por causa da sua deformidade. E esse filme, ele vem com a direção do Stephen Chibosky, que é um diretor muito bom, esse filme ficou realmente excelente. E esse filme é uma adaptação do livro Wonder, é o título do livro, que aqui no Brasil, ele foi traduzido para o nome Extraordinário e em Portugal, Milagre. É da autora Raquel Jaramilo, que tem o seu nome e pseudônimo RJ Palácio. Conta a história de um garoto chamado Aug Pumann, que ele sofre de uma síndrome, que é justamente dessa deformação facial, que é a síndrome Trichert-Collins. E é uma deformação genética, que ela atinge a parte facial mesmo, os ossos. Então, a criança, ela já nasce com essa deformidade, tanto na parte do maxilar, os ouvidos, né, a parte, a região das orelhas ficam deformadas, os olhos ficam caídos. Então, basicamente, toda a parte facial, ela sofre, tanto que, assim, essa síndrome, ela não tem cura. Então, tem que passar por vários procedimentos cirúrgicos, inclusive a questão auditiva, para corrigir, porque perde realmente a audição. Tem que haver bastante cirurgias, cirurgias auditivas, oftalmológicas também, porque toda essa região é afetada, tanto a audição como a visão também, já que os olhos, eles ficam bastante caídos, devido a essa deformidade óssea na face. Palácio, ela escreveu essa história, esse livro, após uma situação em que passou com o seu filho, até então de 3 anos de idade, em uma soveteria. Eles foram à soveteria, e lá tinha uma menininha, uma criança, com essa síndrome. E ela, né, obviamente, tinha essa deformidade no rosto, e o menino, ele se assustou, teve medo e chorou, chorou muito. Então, ela, para poder se sair da situação, para não piorar, tanto para a menina, para a criança, como para a família dela também, para eles não se chatearem, ela foi se afastando, se afastando aos poucos. Só que isso não deu muito certo, teve constrangimento, teve chateação, e não foi legal. E após esse episódio, ela ouviu uma música, que tem o mesmo nome do livro, Wanda, por isso que ela colocou esse nome no livro, e que é da Natalie Merchant, e daí ela achou linda a história da música, tudo, e esse episódio, inclusive, e a música, faz parte de um dos capítulos do livro. O refrão dessa música é utilizado como prólogo do primeiro capítulo do livro. Então, é muito interessante a história de como se originou a história do livro e o filme também. Esse filme, ele vem com um elenco muito bom. Tem a Julia Roberts, o Owen Wilson, que eles fazem os pais, né, da família Pullman, eles arrasam, arrasam. Como também, a parte mirim do filme, tem um ator que faz o Woggin, que é o Jacob Tremblay. Ele é muito bom, gente, que menino pra atuar bem. É muito bacana mesmo, trabalha muito bem. E a outra criança, uma das crianças que trabalham junto com o Jacob, é o Noam Jupe, que a gente reconhece ele do filme Suburbit com Bem Vindos ao Paraíso. Arrasou, arrasa em extraordinário. Como também arrasou na série que ele fez parte, ainda bem menorzinho, bem pequenininho, que foi The Night Manager. E ele é muito bom. Tanto ele como o Jacob arrasam e as outras crianças também que fazem parte do elenco do filme, arrasam. Trabalham muito bem nesse filme. E vai contar justamente dessa parte que ele vai, ele estuda em casa e se vê no quinto ano agora. Então ele vai, parte pra escola. Uma coisa assim que, enquanto ele sempre se escondeu, que ele usa até um capacete de astronauta. Ele tem a imaginação muito aguçada, é muito legal isso. E na escola ele vai levar essa criatividade também até pra fugir dos problemas. Até ele se familiarizar, até os meninos começarem a gostar dele. Porque esse filme foi um filme que teve atuações tanto dos adultos como das crianças. Mas foram atuações muito maduras. Tanto que eu chorei do início ao final do filme. É muito, mas é uma história muito. Eu ainda não li o livro. Mas com certeza traz uma história muito linda. Como foi adaptado para os cinemas. É um elenco que traz essa interpretação muito madura. Trabalha muito. Porque não é só o mundo do Algui. O mundo daquela criança. Mas ele traz as pessoas como um todo. Ele vai contando a história dele. Vai contando a história da irmã dele. É como se fosse assim. Não é só aquele universo do Algui. Mas tem o universo de cada um. Do Jack, que é o amiguinho dele. Da irmã. Da amiga da irmã. Então é muito interessante esse filme. Foi dirigido de uma forma muito concisa. Foi dirigido de uma forma muito linda. Muito linda pelo Stephen. Ele dirigiu realmente de uma forma madura. De uma forma em que a gente se colocasse no lugar de cada um que faz parte no filme. Não só do Algui. Que é o principal. Eles até dizem que é a terra que gira em torno do sol. Que é o Algui. Mas não. Vai tratar da vida de cada um ali. Das dificuldades que cada um tem. Mediante o sol. Que é o Algui. Que tem a síndrome. A síndrome de Trach and Collins. E é muito, muito interessante. Eu sei que eu estou repetindo muito. Dizendo que é muito interessante. Que é muito bom o filme. Mas não tem gente. É extraordinário. Extraordinário. É extraordinário. Porque, de verdade. É um filme que traz. É um filme para toda a família. É um drama. Que você aprende bastante com aquela história. Você se vê muito, assim, no tempo de escola. Sabe? Se você fazia parte da turma que realmente abusava de crianças diferentes. Ou de que você fazia parte desse mundo com essas crianças diferentes. Que você acolhia como acontece no filme. Tem quem abuse e tem quem acolha ele. Gente, outro ponto alto do filme. Algo que é para nós, nerds. Uma geração que é marcada por Star Wars. Algui, ele é fã de Star Wars. O pai dele passou isso para ele. Eles assistem Star Wars. Eles ficam brincando com o sabre de luz. E é muito interessante. Porque isso ajuda bastante o Algui. Naquela parte de criatividade que eu mencionei. Que ele usa na escola para fugir dos problemas. E Star Wars está muito dentro disso. Se você... Eu não vou falar para não dar spoiler. Mas quando você assistir. Ou vocês que assistiram. Vocês vão saber o que eu estou falando. Ele é super fã de Star Wars, gente. E inclusive, assim. Ele é um dos abusos. É até com isso. Com essa parte nerd dele. Porque o Algui, ele é muito inteligente. Muito inteligente. E coisa que ninguém dá nada. E esse legado de Star Wars está dentro desse filme. E a gente achou isso muito bacana. Porque mostra realmente que é passado de geração para geração. Que é algo que ajuda o Algui na sua dificuldade. Que ajuda aquela criança. Aquele menino na dificuldade que ele tem. Com a sua deformidade. Com o fato de ele mesmo se colocar como não ser normal. Como as outras crianças. E o refúgio dele está dentro do universo Star Wars. E isso é muito bacana. Principalmente para a gente que é nerd. E é muito, mas muito interessante. Vale muito a pena, gente. A gente agradece demais. O Nerdezaria agradece demais ao 360 Way Up. Também ao Bando de Quadrados. Por nos ter dado esse presentão. Esses convites para assistir esse filme. Porque ele é muito bom. É muito bom. Na minha opinião. É um dos melhores filmes desse ano de 2017. Extraordinário. É um dos melhores. Principalmente com essa junção. Direção, elenco adulto. E elenco mirim. Ficou muito bacana, gente. Muito bacana. Eu garanto a vocês que vocês vão amar esse filme. Se vocês ainda não assistiram. Corre para o cinema para assistir. Porque vale muito a pena. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Prometo que eu vou adquirir esse livro para ler. E vou falar do livro também. Para a gente até comparar a adaptação com a obra literária. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assinar o canal. De compartilhar o nosso vídeo. De colocar os comentários. A nos acompanhar também nas redes sociais. E mais uma vez. Nós agradecemos muito a 360UEAP. Ao Bando de Quadrados. E a vocês. Que fazem parte do nosso universo. Nós somos a Terra e vocês são o Sol. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. O filme é uma adaptação do livro. O livro que tem o nome Wonder. Que aqui no Brasil. Ganhou a tradução de Extraordinário. E em Portugal. Milagre. E esse livro. Ele conta. Eu acho lindo, cara. Eu estou aqui. Eu acho lindo. Tome só a pedra. Mas não vou perceber como é que é que é que é. Linda. Maravilhosa. Musa do verão. Calor do coração. Maravilhoso. Maravilhoso.